Olá, nesse vídeo eu quero falar um pouco mais sobre os registradores em Assembly NASM. Na primeira aula eu disse que os registradores tinham propósitos específicos e que era necessário respeitar esses propósitos. Em todos os vídeos a gente usou apenas registradores de 64 bits. Quando eu mostrei esse slide eu disse que tendo o valor de RAX a gente também consegue o valor de EAX, AX e AL porque estes são partes menores do registrador RAX. O EAX é o equivalente de 32 bits do RAX que tem 64 bits. O AX é o equivalente de 16 bits e o AL é o equivalente de 8 bits. Você pode ver por exemplo programas implementados em Assembly que estão funcionando perfeitamente fazendo às vezes as mesmas coisas que você já aprendeu a fazer, leitura e escrita de caracteres por exemplo utilizando registradores de 32 bits. EAX, ECX e assim por diante. No sistema X8664 os programas vão funcionar perfeitamente utilizando os registradores de 32 bits ou 64 bits. Então todos os exemplos que eu fiz utilizando para System Calls os registradores RAX, RDI, RSI e RDX que possuem 64 bits cada podem ser reescritos utilizando os equivalentes deles de 32 bits. Vamos tomar por exemplo o programa que a gente fez nome.asme. ele perguntava para o usuário o nome dele, o usuário falava o nome e em seguida a gente imprimia o olá e o nome do usuário. Utilizamos apenas registradores de 64 bits. Qual é o equivalente de RAX em 32 bits? Pela tabela é o EAX, em seguida a gente utiliza o RDI, equivalente dele EDI, depois RSI, equivalente a ESI, por fim RDX, equivalente a EDX. Ou seja, a gente troca o R por E. É basicamente isso no caso desta equivalência para esses registradores especificamente. Vamos fazer esta modificação aqui e testar. EAX EDI ESI EDX Não vou mudar o resto do programa. Vamos testar assim. Salvei Vou sair Vou compilar Link editar E executar Ele perguntou como eu me chamo Olibario E ele respondeu olá Olibario Então o programa continuou de fato funcionando perfeitamente. Será que se eu alterar para 16 bits ele consegue ainda funcionar? Vamos ver os equivalentes em 16 bits. Equivalente de RAX AX RDI DI RSI SI E RDX DX A gente então só cortou o primeiro caractere. Vamos fazer a alteração no programa 16 bits menos significativos do EAX AX De EDI DI De ESI SI E de EDX DX Vou salvar Sair Vamos fazer o mesmo processo. Compilando Vou link editar E pronto. Ele já fala para mim que a realocação está truncada para caber. Ou seja, está tentando fazer esse mapeamento do x8664 para 16 bits e não deu certo. Por que eu sei que não deu certo? Porque se eu tentar executar Ponto barra nome Ele fala que o arquivo é inexistente. Isso porque a gente está acessando aqui no SI Um endereço de memória. Lembra que pergunta Está no ponto data E ele é um ponteiro para um endereço de memória? Esse endereço funciona de 32 bits para frente Nesta arquitetura que a gente está utilizando. Para os registradores de 16 ou menos Ele não vai conseguir fazer. Então o programa não funciona neste caso por conta disso. Se você gostou desse vídeo Se inscreva no canal Clique em gostei aqui embaixo E compartilhe o vídeo com seus amigos. Não se esqueça também de ativar o sininho de notificações Para ficar por dentro dos nossos novos conteúdos. Um abraço e bons estudos! Um abraço e bons estudos!